E aí pessoal, aqui é o Vosso Fala, é o Fabrix, e bom pessoal, é, infelizmente, é, não tá, eu tô tentando voltar, chegar no ponto lá onde eu parei com o Trópico 5, o problema é que não tá fácil, porque dessa vez eu tô tentando o caminho das pedras, que também é chamada de democracia, e nem sempre eu consigo ganhar as eleições lá, eu tô preso numa parte lá que eu não consigo mais ganhar as eleições, cara, não tá fácil, não tá fácil mesmo. Tá, o Beauty Battle, de alguma forma, não tá indo mesmo, eu já tentei aqui, é, através do, da bússola, ah, entrei agora. Interessante, tá muito lagado o Hypixel, pelo visto, mas muito lagado mesmo. Uma casa medieval, minha nossa, uma casa medieval, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pensar, é, basicamente, era uma casa de madeira, pedra, e agora, deixa eu ver, uma porta, é. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma casa medieval, pior que eu não tenho muito tempo pra fazer uma casa tão grande assim. Então, eu vou ter que me segurar um pouquinho, deixa eu ver, só três de altura, porque eu não vou fazer nada muito enorme mesmo. Ai, dispensar. É, dessa forma mesmo, tinha mesmo uma base de, pedra, e o resto era de madeira, se não me engano. Não, era um pouco detalhado, não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Droga, tem que ser mais rápida ainda, não tem tempo. Ai ai ai, droga. Pera ai, deixa eu tirar um pouco da música aqui. Ah, blocos de notes musicais, é. Caramba, é que as vezes eu coloco uma música de fundo que eu mesmo quero colocar e isso acaba dando conflito com as outras músicas, né. Por exemplo, o servidor aqui. Droga, eu já não estou com mais tanto tempo agora. Virgem Maria, Virgem Maria. Ai 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 ai. Oh, droga. Não. Já não tenho mais tanto tempo. Agora eu vou ter que fazer uma coisa bem rápida aqui. Que saco. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Minha nossa, tá parecendo mais uma casa abandonada do que uma casa medieval agora. Deixa eu deixar os buracos aqui. Só que aí eu continuei fazendo uma casa muito grande. Ai, droga. Não vai dar tempo. Droga. Não, parece uma casa abandonada mesmo agora. Ah, droga. Ah não, não deu tempo. Eu vou perder essa. Não tem jeito. Droga. Eu não acredito. Casa medieval. Cabeças decepadas aqui, né. Ah, tá ok, né. Não vou ocupar não. Hum. Cadê a porta? Olha. Não ficou ruim, mas também não ficou bom. Vai ser um poop mesmo. Casa de bruxa? Tá bom que na época medieval, na era medieval, tinha mesmo esse negócio de bruxas, né. Mas acho que vai ficar um poop mesmo, tá um poop mesmo. O que é isso aqui? Casa medieval. Tá, ele só fez uma espécie de cenário. Desculpe. É, tá ok, né. Tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok. Hum, esse aí tá mais bem feito, hein. Tô falando sério. Eu vou dar um gold mesmo. Eu vou dar um gold mesmo. E aí, casa medieval, tá. Desculpe, mas isso aqui tá um super poop, porque não combina em nada com o tema de casa medieval. É, outro gold aqui, ó. É, até que tá feito, bem feito até, né. Eu vou dar um gold mesmo. Sério. Essas casas até agora que eu dei gold estão muito melhores do que a minha, tá. Sério. E aqui é um super poop, porque, olha só. Foi só uma torre de terra. Ai ai. Hum. É. Tá ok, né. Ok. Ah, é minha casa finalmente. Vamos lá. Acabem comigo. Bom, não posso fazer nada, né. Porque... Sério. O tema que veio, realmente não me prejudicou. Ai, caramba. Vamos lá, mais um Biorival e encerrar o vídeo. Espero que dessa vez venha um tema. Que eu consiga vencer, viu. Sério. Arma de fogo? Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Espera aí. Vamos ver a bandeira de acaça aqui. E agora... Cadê... Quanto vai rolar? Argila mesmo? Ok. Então... Deixa eu ver... Ciano. É. Essa argila de ciena é boa. Ok. Deixa eu pensar agora. Não consigo não. Espera aí. Um... Argelat de gizzo preto mesmo. Acho que já até sei o que eu vou fazer. Vai demorar um pouquinho pra vocês dar forma aqui. Vocês já já vão saber o que que é. Não, droga. Não da pra fazer uma arma muito grande não. Droga. Não. 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 Peraí... Esse é o que falou mesmo. Haha! Isso. Falamos demais. Deixa eu ver, acho que é aqui mesmo... Ok, agora vou fazer o paint, mas vou pegar outra cor, senão pode usar essa daqui... Cinza clara mesmo, argila, cinza clara... Bom, acho que agora vocês já estão sabendo o que é aqui, mas... Peraí, vocês já sabem o que eu estou fazendo aqui? É, ficou muito ridículo, agora que estou vendo... Acho que dá tempo de fazer mais uma arma aqui... Ehm, peraí... Não está ficando muito legal não... Ai ai ai... Droga... Arma de fogo... É... Não tem jeito... É o melhor que eu posso fazer... Só vamos colocar umas placas aqui... Vou escrever aqui... Ok... Isso aqui que eu fiz uma Glock... E aqui nada mais nada menos do que a famosa AK-47... Não dá para fazer mais nada agora... Ai ai... Vamos ver se dá um tempo indo para eu fazer uma guisinha aqui... Bom, não vai dar mais tempo porque eu já cometi uma cagada... Pronto... Vamos nessa agora... Arma de fogo... Nunca vi esse tema antes... Hum... Hum... É... 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 Um ok, né... Porque... Hum... 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 O cara tem que ficar mais criativo, hein... É... Tudo bem, tudo bem... Hum... Minha nossa... Hum... Hum... Sei lá... Pup mesmo... Não tem jeito... Hum... Hum... É... Ok, né... Até agora foram 3 ok... Não... Vou dar um good nesse... Que realmente está um pouco melhor... Alguém deu Legendary... Ai ai ai... Nossa... Tá um Pups aqui... Sério... Hum... Gostei... Olha... Good mesmo... Hum... Sério... Deu um good... Hum... É... Ok... Só poderia ter deixado mais fino, né... Defeito... Sei lá... Hum... 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 É... Minhas armas são realmente uma poça agora... É... Fiquei em terceiro... É... Realmente isso aqui estava uma ótima, hein... Pois é pessoal... Mais um... Vídeo aqui de Beauty Battle pra vocês aqui... Eu ainda vou continuar... Me esforçando lá... Pra conseguir passar logo... Nas fases do Trópico 5 ai... Que eu já mostrei pra vocês... E chegar aonde eu parei lá... E voltar a fazer gravação pessoal... Então é isso ai... Vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Até lá... E fui...